Monarque, você acha que teve fraude nas urnas? Cara, como que eu vou saber, né? O fato do Bolsonaro aparecer na frente das pesquisas meio que dá um indício que não houve fraude nas urnas. Porque se quisessem fraudar mesmo, eles fariam pra bater igual a pesquisa tava fazendo. E eles ainda vão validar as pesquisas falando ó, viu, as pesquisas tão certas. Foi o que deu. Vocês aí desconfiando das pesquisas. Mas não, deu bem diferente do que as pesquisas estavam dizendo que iam ir. E nisso, inclusive, quebrou a maior mentira da eleição de todos, que foram esses institutos de pesquisa. Eles são, tipo, eu não sei se... Mostra que eles têm um lado e que eles estão influenciando a eleição. É, ou eles foram comprados, ou eles foram enviesados ideologicamente ao ponto de inconscientemente fazerem a metodologia das pesquisas pra apoiar um candidato e outro não? Ou eles são só incompetentes? Eles não sabem fazer pesquisa? Improvável, né, que essa incompetência tá se perdurando por muitos anos, né? Toda vez que tem eleição as pesquisas tão tudo erradas. É. E é sempre pular... A pesquisa sempre pende pra vitória pra esquerda. É sempre assim. Antes eles falavam assim, ah, não, o Bolsonaro é um fenômeno novo e tal, não dava pra calcular, porque você... E agora? Qual que é a desculpa? O cara é presidente há quatro anos já. Qual que é a desculpa agora pra vocês terem errado na porra das pesquisas? Tipo, pra que que serve uma pesquisa se ela dá um resultado aleatório que não tem nada a ver com o que é o sentimento realmente da nação? A pesquisa é pra ajudar a gente a entender o que tá acontecendo, não pra enganar a gente, tá ligado? E afeta o resultado, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que encara o voto como algo tipo assim... Às vezes o cara nem tem uma opinião política 100% formada, ele não sabe exatamente quem é o melhor candidato. Só que aí ele vai lá e analisa a pesquisa e fala, pô, se a maioria vai votar nesse cara, eu vou votar nesse cara também. Porque aí, pelo menos, se ele ganhar, eu fui com a maioria. A culpa não é minha, a culpa é da maioria. Eu fui com todo mundo, todo mundo votou, então todo mundo acha que ele é o melhor. Então eu votei no melhor. Não é? É, faz sentido. Muita gente pode pensar assim. A verdade é que a manipulação das pesquisas, na mídia é claro. Tipo, elas usam as pesquisas pra manipular a percepção das pessoas. O tanto de gente que achou que o Bolsonaro não ia ter a menor chance, agora ele tem uma chance. Tem mesmo? Ele ficou quatro pontos abaixo só. E principalmente ele tem uma chance, porque eu acho engraçado, eu não sei que tipo de estratégia é essa, não sei se os caras acham que isso é um bom plano, mas você chamar todo mundo que é contra o seu governo de fascista, é uma excelente maneira de afastar possíveis eleitores, né? Sim. Tipo, ah, votou no Ciro? Tanto é fascista, mano. Você tá fudendo tudo. A culpa é tua do país estar uma merda. Não, cara. O cara tá votando em alguém que não é um dos dois caras que a gente sabe que não são tão bons. Tá ligado? Sim. Aí um monte de gente falando, ah, esses 44 pessoas que votaram, 44% da população que votou no Bolsonaro é tudo fascista. Ah, mano. Então metade do país é fascista, então. É, então por que eles já não pegaram a arma e tomaram o poder, então? Já que eles são fascistas, tá ligado? Porque eles já são quase metade da população. É, então o fascismo tá se instaurando aqui no Brasil e vai dominar. É, vai dominar. Mas eu não vejo, essas pessoas pra mim não parecem, o eleitor do Bolsonaro não parece ser fascista. Parece mais um tiozão, uma tiozona, uns caras conservadoras, uns caras de direita que acreditam em algo que você não acredita e você tá demonizando os caras só porque você se sentiu ultra moralmente superior pro tá votando na porra do Lula que roubou o país inteiro. Só quase dois trilhões. Só isso. Sei lá quanto que ele roubou, mas roubou pra caralho. E deu um mó conflito político, uma crise política por causa dessa porra. E aí você tem uma certeza absoluta que você é o ser superior e moralmente correto. Caralho, mano. Que porra de mundo é esse que a gente tá vivendo, mano? É todo mundo iludido? É todo mundo achando que é Deus nessa porra? Mano, ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo no Brasil. As pessoas, primeiro que elas acreditam que o presidente vai mudar o país. O Bolsonaro não consegue nem ter o orçamento pra ele. Teve que ceder o orçamento do executivo pro congresso, porra. Ele não consegue nem bater de frente com o STF. O STF passou por cima da Constituição, mandou prender um jornalista, mandou prender um deputado federal. e ele ficou falando ó, isso é errado, isso é errado. Não conseguiu fazer nada. Então, o jogo já tá decidido muito antes de qualquer um ganhar as eleições, cara. O jogo já foi decidido. O que vai acontecer já foi decidido. E não é nenhum dos candidatos que vai decidir. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá.